Ainda dá, ainda dá para o 4-7 empate triplo, ainda dá para ganhar da RNG, tem dois jogos contra a RNG ainda para a gente jogar, então calma lá, a esperança é a última que morre pessoal, a gente agora vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com RNG vs. Istanbul Wildcats, não sai daí.